A reação da CUT no dia de hoje é apenas um gesto para dizer para o Congresso que nós não vamos sair das ruas enquanto não retirar, enquanto não engavetar esse projeto que tanto traz malifício para a classe trabalhadora. Esse projeto significa precarizar as condições de trabalho, precarizar as relações de trabalho, retirar benefícios, retirar a proteção social que hoje os trabalhadores têm como carteira assinada, como 13º, férias, fundos de garantia, porque terceirizando com esse projeto, certamente os trabalhadores serão demitidos e recontratados como pessoa jurídica e ao ser contratado como pessoa jurídica, eles não terão nenhum benefício. De norte a sul do país estão havendo paralisações e atos e manifestações do povo e da classe trabalhadora contra o PL 4330. Acho que esse processo das últimas semanas, que começou no dia 7 de abril com a votação na Câmara, está sendo muito importante para esclarecer o conjunto da população e da classe trabalhadora do quão nefasto é este projeto de lei. Nós queremos fazer aqui um grande ato para que a gente possa dar um nome bem alto para esse PL, que é o que tem de piore, que é um ataque aos trabalhadores e trabalhadoras deste país. Bom, as mulheres já ganham 30% a menos do que os homens, então a gente já tem essa desvantagem na relação de trabalho. Desmonte o direito do trabalho, acaba na prática com a CLT, fragmenta a organização sindical e faz com que as relações de trabalho no Brasil regrida ao século XIX. Trabalho precário sem nenhum tipo de proteção. A luta vai continuar, a gente vai continuar fazendo o nosso papel, vamos seguir a nossa central e vamos para cima do Senado. Nós vamos em Brasília, nós vamos convocar a nossa categoria, vamos nós, a entidade, vamos convocar a categoria. Quanto mais pessoas a gente poder levar, melhor ainda. Tchau. Tchau. Tchau.